como é que é, como é que funciona, pra galera ter essa, eu tenho certeza que a galera sabe, pela idade do Mike, né, com 57 anos, eu não sei se ele vai estar com 58 na luta também, mas igual, né, 50 e poucos anos, e como é que seria a rotina, assim, quantos treinos são por dia, como é que é o negócio, se puder explicar mais ou menos, a galera tem essa curiosidade de saber, né, como é que é o treinamento do Mike Tyson hoje. Olha, acorda às 4 horas da manhã, então às 5 horas ele já tá fazendo o condicionamento físico, o aeróbico, descansa uma parte, desculpa, acorda às 4, começa às 5 fazendo a parte cardio, a parte da manhã ele faz o cardio, termina o cardio dele, faz uma hora de alongamento, descansa, dorme, volta ao meio-dia comigo, fica até as duas, às vezes, volta ao meio-dia comigo, alonga mais ou menos uma hora antes, faz o aquecimento de uma hora antes, as pessoas só pra fazer isso, que vêm aqui só pra fazer isso, daí faz mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho comigo, alonga novamente, vai, descansa de tarde, acorda mais 6, 7 horas, academia, alongamento, condicionamento físico, alongamento. Esse é o treinamento do campeão, e outro dia o campeão, eu já treinei vários campeões, a gente sabe a nossa rotina de treino, mas essa rotina dele é uma rotina de psicopata, ele tem a psicopatia do time eleitoral, e isso é bom pro atleta que tem a mentalidade campeã, sabe, ele não quer, ele prefere se colocar em situações assim, vendo o perigo iminente, do que ficar no conforto de seu taiso, ele prefere se ver assim, sempre na iminência, de que uma coisa ruim pode acontecer, então pra que isso não aconteça, deixa eu fazer, isso é bom, isso é bom, você dá o teu melhor, se prepara pro pior, sempre preparado pro pior, se aconteceu o melhor, tá bom, você já deu o seu melhor, mas se aconteceu o pior, você tá preparado pra aquilo também, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que levar pra vida, pra, volto um pouquinho, só pra fazer essa analogia, é, quando eu vim pra cá, quando você veio pra cá, a gente estava dando o nosso melhor, mas preparado pra tudo que pudesse acontecer, mas dando o nosso melhor, olhando pra frente, e eu acho que ele vê a vida dessa forma, e é do jeito que a vida tem que ser vista, você dá os passos, sem olhar, claro, não vai ser ignorante, deixa o que tá pra trás, pra trás, não, mas sabendo que você está evoluindo, evoluir cada dia no treino, hoje eu faço uma hora, amanhã eu faço uma hora e dez, hoje eu vou correr três milhas, amanhã eu vou correr três milhas e meia, isso faz uma diferença na cabeça do campeão, e ele tem esses, ele vai quebrando, todo dia, essas pequenas coisas que podem, ele vai quebrando, ele vai tirando, ele vai dando um passo à frente, ah, tô um pouquinho de dor aqui, um passinho mais à frente, um pouquinho, ele sempre está, vou dando um passo à frente, nas adversidades, eu acho que isso é um grande exemplo que eu tô tendo todo dia, o cara treina para cacete, o cara não tem, não na manopla ali, não tem, vou fazer devagar, não, é tudo forte, e eu admiro demais por tudo que ele fez e faz, a posição que tá, um cara bilionário, não precisaria estar fazendo isso, esse dinheiro que eles vão estar ganhando, é um dinheiro que pro Mike não faz mais diferença, pela qualidade de vida que ele tem, pelo que ele tem já hoje, padrão financeiro, mas ele tá se colocando à prova mais uma vez, e isso é uma coisa que vem dos campeões. É muito legal, Mestre, o teu depoimento que tu tá no dia a dia, né, Mestre, é o dia inteiro junto, tá batendo papo, conversando, treinando, e é isso que é legal, mas tu conseguia, na tua cabeça, tu conseguia imaginar isso um dia acontecer, Mestre, ou não, mesmo treinando todos os campeões que tu treinou? Na verdade, campeão, foi assim, né, a mesma história com o Mike foi assim, você sempre teve um relacionamento, para as pessoas que não sabem, de repente é legal explicar como eu conheci o Mike, né, acho que muitas pessoas não sabem, eu sempre ia muito com você na Tyson Ranch, então eu sempre ia com o campeão na Tyson Ranch, o campeão, você sempre teve um bom relacionamento com um antigo parceiro de trabalho dele, que era o Rob, que era o parceiro de business dele, né, você sempre teve essa coligação com ele, e um dia eu tive a oportunidade de ir com você para a Tailândia, que a gente estava em treinamento, você foi fazer um filme com o Van Damme na Tailândia, você me convidou para ir, o Rob, que era o sócio dele, pegou e falou, traz o Rafael, então, junto, fui com você para a Tailândia, de lá eu tive a oportunidade de conhecer o Van Damme, conhecer o Tyson, e ele comecei a trocar ideia, mas era sempre aquele negócio de ir lá na Tyson Ranch, que era antigamente uma empresa que ele tinha, e lá tirava foto, mas não era aquela coisa assim, de trocar uma ideia, assim, daí quando essa viagem que a gente foi, pude ficar um pouquinho mais perto do Rob, e falei algumas vezes com o Mike ali, enfim, quando eu voltei da Tailândia contigo, passou-se um tempo, encontrei com ele mais algumas vezes, e tal, aí, um belo dia, o Rob, ele liga e fala assim, o Mike está querendo voltar a treinar, e o que você pensa? Eu falo, não, vejo o que ele precisa, você precisa de luva, de saco, de equipamento, que eu tenho, estou nos contatos aqui, eu posso tomar para ele o que ele quiser, daí ele fez um FaceTime, falou, estou com o Mike, eu falei, beleza campeão e tal, o que você precisa? Ele falou, eu preciso disso, e amanhã você pode vir aqui dar um treino para mim? Eu, pum, falei, caramba, era um domingo, falei, claro, pode ir na segunda, segunda-feira estou lá. Fui lá, fiz uma manopla para ele muito legal, estava nervoso, porque não tenho, a primeira vez que fiquei nervoso, segurar uma manopla para alguém, hoje eu segurei uma manopla para todos os campeões, todos os meus ídolos, eu segurei uma manopla para todo mundo já, e te digo, fazer a mão dele ali, uma tremedeira, falei, o que é isso? Fica direito, rapaz, fica direito, eu falando para mim, fica direito, sabe, puta, aquilo ali foi uma coisa que fui vendo minha vida passar, falei, caraca, cara, estou fazendo a mão desse cara aqui, vou dar um treino para ele daqui a pouco, dei o treino, ele gostou, falou assim, vem amanhã, eu lembro que terminou o treino, o filho dele estava, o filho dele nunca tinha visto o pai treinar, e, putz, na garagem, na garagem, foi um negócio muito legal, poucas pessoas, assim, e aquele, aquela violência, pá, 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 terminou, ele foi para dentro da casa, e eu juntei minhas coisas ali, falei, pô, eu nem vou entrar, deixa a família agora viver esse momento com ele, que foi muito legal, já fui para o carro, peguei o equipamento, fui para o carro, dei nessa ali para o carro, e ele pegou o escudo, Rafael, Rafael, olho para trás dele, vindo com bandagem na mão, assim, do mesmo jeito que ele estava, ele, putz, vem amanhã, vem amanhã, que eu gostei bastante, eu vim no outro dia, e passou-se os anos, quatro anos depois, a gente está aqui, é, o que é o Mike Tyson? É um cara que se identificou, com a energia que foi passada, e o que é o Rafael? Entregou a energia, que o campeão merecia, aquela coisa assim, do respeito, mas ao mesmo tempo, da correção, olha, se você fizer isso aqui, o que você acha que você fizesse aqui? Não querer ser professor, não, mas debatendo, se a gente fizer isso, o que você acha? Como eu sempre fiz com vocês, o que você acha que a gente fizer isso? O que você acha? A conversa, não é uma coisa imposta, né? E nessa conversa, a gente desenvolveu uma amizade, que está aqui até hoje, grandes coisas acontecendo, eu acho que ele trouxe, é uma lembrança, para quem não viu, está tendo uma ideia, do que foi o Mike, na nossa época, a gente estava 30 anos atrás, o que foi o Mike, 30 anos atrás, as pessoas estão vendo ele agora, e falam, caraca, olha o que o cara faz, agora imagina o que ele fez no passado, eu acho que essa história, de alguma forma, Deus me botou no caminho, para conhecer ele, e ele ao contrário, e assim vai, essa energia está dando certo, sabe? Energia de confiança, de confiança, de você poder ser quem você é, isso aí mostra realmente, como é a tua amizade, sabe? A gente é quem a gente é, entre nós, a gente tem o nosso grupo fechado ali, que ali realmente, um conhece o outro, assim, no olhar, e acho que essa conexão demorou, mas chegou com o Mike, e isso que está fazendo, a gente está aqui hoje.